A Inteligência Artificial do Google acabou de receber vários updates, várias atualizações interessantíssimas. Então eu tirei um tempo para fazer esse vídeo e te mostrar quais são essas atualizações, como é que você pode utilizar. Agora você consegue conectar o Google Barber com o seu Gmail, você consegue fazer pesquisas dentro do seu Gmail, você consegue pesquisar dentro do seu Google Docs, fazer aí um planejamento de viagem, pesquisar no YouTube. Tem um monte de coisa muito legal que o Google trouxe para poder tentar realmente correr atrás do prejuízo e passar o chat GPT. Será que essa ferramenta vai ser melhor que o chat GPT? Não sei, mas eu já fiz alguns testes aqui, gostei do que eu vi e eu quero te mostrar. Fica comigo até o final desse vídeo. Eu sou o Rob, aqui eu falo sobre Canva, sobre design, sobre ferramentas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal. Tem vídeos assim todas as semanas, beleza? Nós vamos aqui direto para o conteúdo, essas atualizações acabaram de sair, mas eu acho que as atualizações são muito legais e eu quero te mostrar quais são. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, porque eu acho que compensa. Vamos lá, olha só. Bom, estamos aqui dentro do Google Bad e eu pedi para ele me trazer as informações das atualizações, um resumo aqui geral, porque você pode entrar aqui e ver tudo que é atualização, mas eu pedi um resumo mesmo das últimas que saíram agora aqui. Então aqui é a integração com o Google Apps, então agora você consegue integrar com os aplicativos da Google, que é muito interessante, incluindo o YouTube. Eu vou te mostrar como é que funciona, é como se fosse uma extensão que você tem ali dentro, tá bom? Você tem também aqui a opção de ter mais línguas, então eu vou te mostrar aqui em português, olha só. Mais idiomas, capacidade de verificação de fatos, então o Google agora vai verificar os fatos daquela informação que ele está te trazendo para poder saber se são fatos verdadeiros ou não e te apontar para aquela fonte, que é muito interessante para quem cria conteúdo, você não criar conteúdo achando que é verdadeiro e não é, porque a inteligência artificial muitas vezes vai criar uma informação para poder te agradar de certa forma e essa informação nem sempre é verdadeira. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu fiz uma viagem para Portugal e eu utilizei o chat GPT como meu guia e ele mentiu para mim algumas vezes, depois você pode ir lá assistir o vídeo, eu vou deixar aqui para você ver. A atualização do modelo de linguagem do Google e aqui ele dá alguns exemplos do que pode ser feito. Eu vou te mostrar, nós vamos abrir aqui o Google Apps, eu vou atualizar porque o meu está em inglês agora, eu vou mostrar para você como é que está. Então quando você abre, olha só, ele está em inglês por um motivo, eu já vou te mostrar uma coisa que eu achei super interessante aqui, nós vamos clicar aqui em imagem, olha só que legal, eu vou pedir para ele, eu fiz aqui o upload de uma imagem de uma tapioca, eu vou pedir em português mesmo, fiz aqui de uma tapioca, está aqui, eu vou pedir para ele qual é a receita para fazer isso. Isso já tinha, mas agora ele melhorou muito mais, ele consegue reconhecer as imagens de uma maneira muito melhor. Olha que interessante, então eu pedi para ele me trazer aqui a receita, estou esperando enquanto isso. E as extensões, elas estão aqui em cima, você vai ter acesso aqui em cima das extensões do Google. Então eu acredito que não está disponível todas as extensões em português ainda, mas eu vou te mostrar como é que funciona. Olha, ele já foi lá com base na imagem, somente na imagem. Ele me diz aqui, você enviou uma imagem que mostra um prato de tapioca, então um recheio de queijo. E aqui ele vai te mostrar como é que você faz a tapioca. Olha que doideira, então você pode pôr aqui uma foto de, sei lá, de alguma outra coisa e pedir para ele te dar a receita, ele vai te dar aqui. Você pode, por exemplo, pedir para ele reconhecer, vamos colocar aqui uma outra imagem. Olha só, tem uma imagem de um meme aqui, né? O que significa, olha só, esse meme, ok? Acho que até escrevi errado ali em português, peço desculpas, mas vamos lá. Eu pedi para ele me mostrar o que significa esse meme aqui. Então ele está reconhecendo a imagem de uma maneira muito melhor, você pode até utilizar aí para ele poder te ajudar com seus prompts do Me Journey, caso você esteja utilizando. A ferramenta está muito melhor ali, tá? Eu vou te mostrar, olha só que interessante. O meme é um sapo triste e aí ele explica aqui quem que é o meme, né? O que que é, você pode depois ler ali, se você quiser, pode pausar e ler. Mas aqui, só queria um amigo, mas todo mundo me odeia e tal. Então aqui estão alguns exemplos de como a pessoa utiliza. Olha que legal, ele ainda te deu exemplos. Uma coisa interessante que saiu agora aqui também, você pode compartilhar a conversa. E se você compartilhar a conversa, a pessoa consegue continuar conversando. Então se você compartilhar um chat que você iniciou com alguém, a pessoa vai continuar utilizando aquele chat depois, o que é muito interessante e você não conseguia fazer antes. Mas vamos falar das extensões. As extensões estão aqui, se você clicar aqui elas vão aparecer. E agora olha só o que você pode fazer. Você pode pedir para o Google procurar por voos. Então a gente vai pedir aqui. Você pode pedir para o Google, por exemplo, procurar por um hotel. Você pode pedir para o Google baseado na sua localização, qual que é o melhor lugar para fazer isso ou aquilo. Você pode pedir para ele fazer o resumo ou encontrar um documento. Ou até procurar pelo seu último e-mail. Ou procurar por um vídeo no YouTube. Vamos começar aqui, olha só. Vou pedir para o Google. Procure no YouTube o canal do Rob Bolivar. Vamos ver se ele vai encontrar. Pedir em português, tá? Não sei se ele vai encontrar em português. Vamos esperar. I'm not programmed to assist you with that. Ok? Agora eu vou perguntar em inglês. Vou colocar aqui. I need you to check on YouTube. Pedir para ele procurar aqui no YouTube. Vamos ver. Pronto, ele acionou a extensão. Quer dizer, em inglês ele entendeu. E aí ele encontrou aqui o meu canal. Olha só. E me deu aqui várias informações. Eu tenho um canal em inglês que eu não uso muito. E aqui é o meu canal em português. Obviamente, se eu clicar, ele vai me direcionar lá para o meu canal. Olha que legal. Então, eu posso pesquisar por um vídeo aqui. Muito em breve vai estar disponível, obviamente, em português. Ele não está ainda totalmente em português ali. Mas você pode pesquisar, então, por um vídeo. Pedir para ele te ajudar a consertar alguma coisa. Procurar por alguma coisa. Então, eu vejo que isso talvez seja o futuro até para os criadores de conteúdo. Além de você ser bem ranqueado dentro do Google. Talvez você vai ter que ser bem ranqueado dentro do Bard aqui também. Quem sabe, né? Não sei se vai ser assim. Eu posso pedir para ele aqui. Search. Pedir para voos de Paris para Dublin no dia 28. Nem sei, coloquei uma data aleatória aqui para a gente poder encontrar. Ele já acionou a extensão Google Flights. Então, ele já encontrou aqui. Olha só que interessante. Já me trouxe os preços. Olha que interessante. E já me trouxe aqui os preços dos voos e as companhias e os horários. Isso é fantástico para quem quer viajar. Muito legal mesmo. Agora, eu vou entrar aqui e vou pedir para ele. Olha só. Em português. Vamos ver se ele vai entender. Se não, a gente pede em inglês, tá bom? Qual é o melhor restaurante de São Paulo para pizza? Vamos pedir em português. Se ele não entendeu, se você não souber em inglês, você pode pedir para ele traduzir o que você escreveu em inglês para inglês e depois ele traz. Ele, de acordo com as minhas pesquisas, é o melhor restaurante de São Paulo, a pizzaria do Brás. Mas ele não encontrou dentro da extensão. Agora, eu vou perguntar em inglês, ok? Give me the best pizza place in... Vamos ver se ele vai encontrar, vai usar a extensão. Ó, acionou a extensão. Google Maps. Pum. Então, acredito que vai ser assim daqui para frente, tá? As pessoas vão... Olha que interessante. Ele me dá aqui, né? Qualquer pizzaria, a melhor ranqueada. 4.5, 4.7, 4.7, 4.6. Em São Paulo aqui. Então, essa galera dessas pizzarias aqui, ó, fazendo um merxel para vocês aqui. E ele te mostra no mapa. Olha que interessante isso. E aí, tem várias outras extensões. Eu posso vir aqui, por exemplo, e pedir para ele me dizer qual foi o meu último documento. Ah, what's my latest Google Talk? Qual que é o meu último documento? Poema do chat GPT para o Bard. Pronto. Ele encontrou aqui. Foi um poeminha que eu fiz aqui brincando. Pedir para o chat GPT fazer um poema por Bard. Então, ele encontrou. Olha que legal. Então, você pode ir lá e pesquisar. Você pode pesquisar, por exemplo, qual o seu último e-mail. Give me 10 facts about Brazil. Ó, pedi em inglês porque eu quero que ele verifique os fatos para mim. Tá bom? Vamos pedir para ele verificar os fatos aqui. Ó, me deu 10 fatos sobre o Brasil. Se eu clicar aqui, ó, para ele poder fazer o double check, o que ele vai fazer? Ele vai verificar esses fatos aqui dentro do Google. Ele vai me mostrar de onde que ele tirou alguns daqueles fatos. Olha que interessante. Tá vendo? Tudo que está em verdinho aqui é que ele tirou de algum lugar. Então, se eu clicar, ele vai me mostrar de onde que ele tirou. Tirou do LinkedIn. Aqui ele tirou da Unesco. Ó, essas são as fontes. Então, ele vai me mostrar. Olha que interessante. Isso é muito legal para quem cria conteúdo. Eu posso pedir para ele fazer alguma coisa aqui e ele vai me mostrar em verdinho o conteúdo que está verificado pelo Google e, de fato, é um conteúdo verdadeiro. Então, tem muita coisa interessante. Essas atualizações já estão disponíveis. A grande maioria elas estão em inglês, tá? Mas se você quiser, você pode ir lá e fazer a alteração. Vai aqui na tua conta do Google e faz ali a alteração para inglês, caso você queira testar e experimentar, tá bom? E tem o link aqui também na descrição, caso você queira aprender mais sobre inteligência artificial, queira aprender como utilizar essas novas ferramentas. Muito em breve o nosso conteúdo vai receber um super update. e eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Dá uma olhadinha depois no link. Te vejo no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. Até logo. Tchau, tchau.